Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo dos motoristas é por que o movimento está sumindo? Por que as pessoas estão deixando de chamar o carro de aplicativo? O horário que dava movimento agora é uma incógnita, uma hora dá movimento, outra hora não dá movimento. O que está acontecendo? O que tu acha que está acontecendo? E é muito difícil de dar essa resposta, exatamente o que está acontecendo. Ah, as pessoas estão quebradas, as pessoas estão sem dinheiro, é final de mês, é isso e aquilo. Tendo que essa época do ano, dos outros anos principalmente, não considerando os anos da pandemia, mas principalmente os outros anos não eram dessa forma. Não era dessa forma, a gente sabe que não, nessa época o aplicativo já estava tocando feito bicho. E não é a realidade de hoje em dia. Essa semana eu tive dois exemplos muito claros de algumas coisas, de duas coisas em especial, acho que até a principal, do que pode estar acontecendo, do que eu imagino que seja um dos maiores motivos. Corridas de valores muito altos, muito altos. A primeira corrida, quem mandou foi o meu parceiro Fernando, ele estava com o carro alugado semana, não foi essa semana, foi semana passada, foi semana passada, ele estava com o carro alugado, estava com uma T-Cross alugada, porque ele estava com o carro dele no concerto, fazer umas coisinhas de chapeação e pintura, que já tinham encostado nele aqui e ali e tal. Então ele me mandou uma corrida do Black, e outra corrida eu recebi ontem, uma corrida do X, tá? E quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas antes, dá uma verificada se está inscrito no canal, se está com o sininho ativado, com todas as notificações para te receber todos os vídeos. Se não me conhece, meu nome é Rovia, o canal Rovia Cavalo, né? Instagram é rovia.cavalo, final de semana principalmente, a gente bota ali a rotina do dia a dia, as doideiras que estão acontecendo, você sabe como é que é. Dá uma conferida nisso daí, deixa o like no vídeo que é importante para nós também, tá? A corrida do Black que o Fernando me mandou, era uma corrida de 25km mais ou menos, 25, 26km, era alguma coisa assim, tá? E o valor da corrida era R$76,75, dava aproximadamente R$3 o km, eu lembro que a gente até falou sobre isso, tá? E ele falou para mim, olha só essa corrida aqui, Rovia, boa, né? E eu, sim, boa. A passageira estava tentando chamar a corrida já a meia hora, tentando fazer o que baixasse o valor. E ela gosta de andar de Black, tá? Que é sempre andar de Black. O valor que ela pagou nessa corrida foi R$120,00, se eu não me engano, R$120,00, R$122,00, alguma coisa assim. R$70,00 e poucos foi para o motorista, ou seja, R$50,00 e poucos ficou para o aplicativo, tá? É um valor alto, não é um valor baixo, tá? É uma corrida do Black. A corrida do Black em si pagou um valor comum, né? Para o Black, mais ou menos R$13 o km, é um valor comum, não é nada absurdo, né? Para o Black, tá? Só que por que o aplicativo ficar com uma tarifa, um valor tão alto numa corrida de 20 e poucos quilômetros? Por quê? Por que isso? Por que essa necessidade de atolar desse jeito o passageiro para ficar com R$50,00 do valor todo? Por quê? Tá? Aí, o Fernando Claro conversou com ela do porquê que ela estava aguardando tanto tempo, né? Que ela disse que estava difícil de conseguir e tal, ela disse que estava dando muito, cara. Estava dando R$200,00, R$210,00 essa mesma corrida. R$200,00, R$210,00 essa mesma corrida, né? Perguntei para o Fernando se tinha dinâmica na hora, ele disse que tinha uma dinâmica ali de R$10,00, R$12,00 mais ou menos. Mas R$200,00 para 20 e poucos quilômetros, gente. No horário normal, era 5 horas da tarde. É um horário que é para ser de pico? É, mas não estava um horário de pico ainda, entendeu? Não era, porque era de canoas para Porto Alegre, não é? Não é comum essas viagens nesse horário para Porto Alegre, vamos dizer assim, tá? Normalmente é o contra-fluxo, é de Porto Alegre para Canoas que acontece mais nesse horário. Faz algum sentido o aplicativo cobrar tanto assim do passageiro? Como é que ele não vai perder? Agora tu imagina esse passageiro se ele tem a opção de um carro, se ele chama Black todos os dias. Começa a pagar R$150,00 por dia. Mas peraí, faz algum sentido eu ficar fazendo essa corrida aqui? Se eu voltar a vir de carro, ou se eu acertar com a carona com alguém que eu pague R$50,00 por dia, por trajeto, para alguém que vai para ali, que paga gasolina. Ou melhor, daqui a pouco eu faço essa corrida particular com algum motorista que eu gostei, que é de confiança, pago, ofereço para ele R$100,00 em vez de eu pagar R$150,00 por dia, entendeu? Não consegui um carro de aplicativo, de jeito nenhum, perguntei para o taxista mais ou menos quanto é que dava essa corrida. Ah, o taxista pagou e me disse que dava uns R$100,00. Bom, vou começar aí todo dia com esse taxista, afinal de contas ele está sempre por aqui mesmo. Vocês estão conseguindo entender para onde está... Não, para onde que está escapando os passageiros do aplicativo? Para onde que está escapando? Vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo enxergar isso? É isso, eles estão indo para outras, achando outras possibilidades para não gastar tanto. Não tem como não. Aí ontem uma corrida do X, tá? Uma corrida do X, do X, tá? De 9km que o parceiro me mandou. O que que aconteceu? Deixa eu só fazer o retorno aqui, não. Retorno não, estou numa rótula que a preferência não é de quem está na rótula. Tem vários lugares que são assim, né? Tem vários lugares que são assim. Ontem, com a corrida de 9km, tá? A corrida até tinha um tempo alto, né? E acho que por isso que o valor estava tão alto. Era 40 minutos de corrida. Era no Emponhara em Porto Alegre. Horário trancado, tá? O motorista recebeu R$49,00 dessa corrida. Porra, é um valor bom para 9km, né? Tipo, está dando quanto? Quanto o KM? R$5,00 o KM mais ou menos, né? Para o motorista? Bom, interessante, bom, legal. Só que foi cobrado R$80,00 da passageira. R$80,00 da passageira para uma corrida de 9km. Ah, mas o tempo se justifica. Não, não. Por que aconteceu isso? Ontem estava ventando um pouquinho esse horário, em torno de 5h30 da tarde. Estava ventando, ventando como se fosse caindo temporal, tá? Mas não caiu temporal. Graças a Deus, choveu bem pouquinho e tal. Estava ventando. E ela disse que ela costuma pagar nessa corrida, uma corrida X, normal, normal, em torno de R$40,00 naquele mesmo horário. Ou seja, dobrou o valor da corrida para o passageiro. Dobrou. Dobrou. Simplesmente dobrou o valor para o passageiro. E o motorista, eu imagino eu, que nesse horário de pico ele deva ganhar em torno de R$28,00 essa corrida. R$28,00, R$27,00 essa corrida. Que já daria ali em torno de R$3,00 o KM por causa do horário de alto movimento. E era uma corrida de 9KMs, ou seja, era uma corrida um pouquinho mais longa. Ontem estava o trânsito um pouquinho mais trancado. A pergunta que fica de novo. A mesma coisa. Essa pessoa tinha como pagar, né? Mas tu bota isso na pessoa que não tem como pagar esse valor. Bota isso na pessoa que não tem como pagar esse valor. Ah, tem que ir buscar o filho, está voltando de serviço, deu alguma emergência, né? A empresa paga, mas a empresa tem um teto para pagar. Estão conseguindo entender? Entendeu? Até, sei lá, até R$30,00 a gente paga para ti a corrida aqui, que é o preço que dá mais ou menos, e acima disso. O que é que é um absurdo? R$9,00, R$9,00, R$80,00. E assim os passageiros vão escapando dos aplicativos. Eles vão escapando. Ah, chamou outro aplicativo. Sim, chamou 99 Pop. Daí a 99 Pop toca sem dinâmica, toca 1.1. Aí nenhum motorista aceita. Essa coisa de 9KMs a 99 Pop vai dar 15 pila. 16, 17 pila. Está entendendo o tamanho da disparidade? O que acontece? O que eles fazem? Estão conseguindo entender? O que eles conseguem fazer? O que eles aprontam? E é assim que está escapando os passageiros dos aplicativos. É dessa forma. Principalmente os da Uber. Principalmente os da Uber. É no valor da viagem que está muitas vezes absurdo. E começam as pessoas a pensar em outras formas de cumprir com seus compromissos. Ou ir com carona com alguém. Ou acertar uma corrida particular com alguém. Ou até mesmo voltar para o táxi. Não sei o que vocês acham disso. Quero a opinião de vocês sobre o assunto. Vocês concordam, discordam. Estou certo ou errado. Mas eu acho que isso interfere muito. O dinheiro interfere muito. Sem contar que o aplicativo da Uber tem o algoritmo inteligente. Muito inteligente. Ele sabe de quem ele cobre mais alto. Ele sabe. E isso não me parece uma coisa justa. Não me parece uma coisa justa. Entendeu? Não tem um valor fixo. Essa taxa variável. Essa tarifa variável. É o maior cúmulo do absurdo que existe. O maior cúmulo de todos. Entendeu? De ti. Porque tu paga sempre. Porque tu aceita. Porque tu chama da tua empresa. Eu vou te dar um atolaço de 100 conto numa corrida de 15 quilômetros. Ah, para essa pessoa aqui que fica sempre testando o aplicativo. Tal, não, tal. Eu vou cobrar 30 reais essa corrida. Isso parece uma coisa normal. Parece? Enfim. Enquanto o motorista estiver ganhando um pouquinho melhor. Né? Menos mal. Mas não precisa de qualquer forma atolar o passageiro assim. Não precisa. Não precisa. Vai acabar todo mundo. Todo mundo sem passageiro daqui a pouco. Um abraço para vocês. Quem não deu. Se inscreve no canal. Ative a bosta do sino. Quero a opinião de vocês sobre isso. Então, vamos lá. Obrigado.